Graças e paz, bom dia! Bem-vindos ao Devocional número 25 de Colossenses 2. Nós vamos ler alguns versículos juntos hoje, mas eu queria recapitular um pouquinho do que foi dito a semana passada, recomeçando aqui com o versículo número 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Lembram que nós falamos aqui, finalzinho da semana passada, que a cruz cancelou a escrita de dívida que nos era contrária? Escrita essa que era representada pela lei de Deus, que nos condenava, que nos subjugava, que nos colocava sobre juízo, que era impossível de ser cumprida toda, porque fazia com que o homem reconhecesse a sua incapacidade de cumpri-la e nos levava a Cristo. Nos fazia reconhecer a necessidade de um Salvador. Ela foi cravada na cruz. Quando Cristo deu o grito, Tetelestai, está consumado, ali nós fomos declarados inocentes, ali o nosso débito foi cancelado, como se ele nunca tivesse existido. Paulo vai dizer que, nesse momento, Satanás e os seus demônios foram desarmados, eles foram despojados, porque a arma do diabo era usar a própria lei para nos condenar e para nos acusar diante de Deus. Satanás é o nosso adversário, ele é o nosso acusador, e ele usava a própria lei para nos acusar diante de Deus. Olha lá, eles não estão cumprindo, eles estão desobedecendo mais um mandamento, eles não estão fazendo o que a lei ordena, eles estão quebrando, eles estão cobiçando, eles estão desejando. Ainda hoje é assim. Olha lá as pessoas por quem você morreu. Olha lá as pessoas a quem você veio salvar. Dá uma olhadinha no Instagram delas. Dá uma olhadinha no WhatsApp dela. Olha as postagens que elas estão fazendo. Olha as postagens do Facebook dela. Olha se elas estão amando uns aos outros como você ordenou amar. Então Satanás, ele é o nosso acusador. Ele nos acusa diante de Deus. Mas quando a lei foi cancelada na cruz do Calvário, a nossa dívida foi paga, Satanás foi desarmado, porque a graça anula esses argumentos. Esses argumentos não funcionam diante da graça. Esses argumentos perdem o valor diante da graça. Por isso que a anulação da lei desarmou, despojou e fez com que Cristo triunfasse diante desses inimigos, os expondo publicamente. Isso é maravilhoso, né, amados? Isso é extraordinário. Às vezes nós não liamos esse versículo com esse olhar, com essa ótica e por esse prisma. Mas quando a gente lê com esse olhar, fica ainda mais extraordinária as escrituras de Deus. Por causa da cruz do Calvário, o diabo perdeu as suas armas. Aí no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Para os judeus, havia três pilares que arregimentavam a sua fé e deu a sua religião. A circuncisão, a dieta e o calendário. Paulo já falou aqui sobre o poder da circuncisão. A semana passada nós abordamos isso. Também havia a dieta, coisas que eles não podiam comer, animais que eles não podiam comer e as festas, o calendário, guardar a lua nova, o sábado, as festas do tabernáculo, da páscoa, do pentecoste. Tinha muito valor dentro da religião judaica. O interessante é que Paulo já havia falado no começo do nosso devocional, aqui nós abordamos isso, que ninguém vos faça presa sua. Agora ele muda a sua abordagem. Ele diz assim, que ninguém vos julgue, que ninguém vos julgue sobre comida e bebida, que ninguém vos julgue sobre dias de festa, lua nova ou sábados. Paulo está passando a limpo a regimentação religiosa dos judeus, que é circuncisão, dieta e calendário. Olha que interessante aqui. Essas coisas, Paulo está dizendo, são sombras. Então os judeus chegavam e diziam assim, vocês estão comendo porco? Vocês estão degustando aí um torresminho? uma leitoa por uruca? Uma picainha suína? Vocês vão para o inferno. Vocês vão ser condenados, a lei de Deus proíbe. Vocês não guardam sábado? Vocês não celebram a lua nova? Vocês não guardam, vocês não fazem, não celebram a festa de tabernáculos ou a de Pentecoste? Ou não celebram a Páscoa? Vocês vão para o inferno, como diria um amigo meu, vocês vão para o inferno com tripe e tudo. Como é que vocês não fazem isso? A lei de Deus ordena. Vocês vão para a condenação eterna. E Paulo está dizendo o seguinte, essas coisas são sombra, mas o corpo é de Cristo. O que significa essas coisas são sombra, mas o corpo é de Cristo? O reverendo Augusto Nicodemos tem um exemplo que é muito interessante. Ele diz assim, imagine que atrás de mim é uma luz muito forte. Se eu estou longe e essa luz me ilumina por trás, você vai ver apenas a minha silhueta. Imagine que quem está nessa silhueta seja o Billy. Você vai ver que é, a silhueta representa um homem, um homem alto, um homem grande, um homem de porte forte. Conforme ele vai chegando, vai deixando de ser uma silhueta e a gente vai percebendo quem é. Quando ele chega perto, deixa de ser uma sombra, a gente percebe que é um corpo e a gente percebe que é o Billy. Quando a pessoa chega perto, eu não preciso mais da sombra, porque agora eu tenho o corpo presencialmente ao meu lado. Então, comida, bebida, lua nova, sábado, festas, datas, eram sombra de Cristo no Velho Testamento. Nós vimos apenas a sombra, mas quando o corpo que projetava essas sombras chegou, quando nós vimos Cristo, o Verbo encarnado que habitou entre nós, a presença de Cristo entre nós tornou todas essas coisas desnecessárias. Nós não precisamos mais das sombras, porque nós temos Cristo. Se a gente percebe que é o Billy que está do nosso lado, nós não precisamos mais da sombra, porque nós podemos ver que é Ele. Da mesma forma que quando Cristo chegou, a presença de Cristo entre nós e nós vimos a plenitude de Deus em Cristo, a presença de Cristo tornou todas essas sombras do Velho Testamento desnecessárias. Por isso, hoje, nos dias de hoje, judaizar a igreja é um erro. Portanto, ninguém nos julgue. Nós também não podemos julgar, por exemplo, quem não come carne de porco. Se é a dieta deles, amém. Mas nós podemos comer. Que ninguém nos julgue por isso o apóstolo Paulo está dizendo. Se de repente alguém deseja usar um kippah ou uma estola, ou guardar as festas de tabernáculos, ou fazer algum elemento judaizante dentro da igreja, sem problema. mas não há necessidade disso, porque essas coisas são desnecessárias depois que Cristo chegou. A sombra que representava o corpo chegou. O corpo, aliás, o corpo que representava a sombra chegou. E a chegada dele torna a sombra desnecessária. Nós não precisamos mais usar um kippah, nós não precisamos mais da estola, nós não precisamos mais desses elementos, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Vocês entenderam isso? Então que ninguém nos julgue. Eu como carne de porco. Eu não guardo o sábado. É óbvio que se guardar o sábado para nós, ter um dia santificado para o Senhor, obviamente que a gente santifica os dias para o Senhor, mas não há necessidade de fazer isso como medo de ir para o inferno, medo da condenação. Fazemos isso por prazer a Deus. Então que a gente guarde isso no nosso coração, que a gente guarde isso por amor a Cristo, sabendo que a sombra, o corpo que projetava a sombra, já está entre nós e morando em nós através do Espírito Santo. Até amanhã, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.